Mudeu! 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 cuerpo McMahon Comema na rua, por causa do que você falou Mudeu! Mudeu! Você falou pra fulano A fulana falou pra cigrana A cigana contou a vertana Que caiu no vidro é a minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulano A fulana falou pra cigrana A cigana contou a vertana Que caiu no vidro é a minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou, cê falou pra fulano Fulano, tá falando, cê ganha Cigana, montou a verdade Me caiu, não me deu, não me adora Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Agora fudeu, virei o seu bucete Tô bom nos coração da novinha do match, match Ela brota, ela match, oi match, match, match É tretar que ela match, oi match, match, match Agora fudeu, virei o seu bucete Tô bom nos coração da novinha do match, match Ela brota, ela match, oi match, match É tretar que ela match, oi match, match, match Odeu, 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 odeu Puxa a tropa pra demota Odeu, 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 odeu Mudeu! Mudeu, Mudeu! 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 Mudeu Mudeu, Mudeu! Mudeu! Tô morando na rua uploadado que você falou Mudeu! você falou vai fulana A fulana falou pra siz grana Sai grana contou pra verdade Quem caiu no fiteta, minha dona agora tô sem carro, você casa sem grana Você falou pra fulano, a fulana falou pro cigano A cigana montou o abertão, e caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou, você falou pra fulano, a fulana falou pro cigano A cigana montou o abertão, e caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Agora fudeu, virei o seu bucete Estou bom nos coração da novinha, não mete, mete Ela brota, ela mete, oi mete, mete, mete Agora fudeu, virei o seu bucete Estou bom nos coração da novinha, não mete, mete Ela brota, ela mete, oi mete, mete, mete É treta que ela mete, oi mete, mete, mete Odeu, 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 odeu Puxa a clapa de foda e a morta Odeu, 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 odeu O deu, o deu, o deu, o deu